Música Olá todo mundo, eu sou o Tinho e a partir de hoje eu trago pra vocês uma pequena série de vídeos que eu queria fazer há muito tempo Que é as 30 melhores sementes para Minecraft Ou seja, nos próximos 30 dias teremos aqui sementes legais, sensacionais E umas mais ou menos, porque afinal pode ser que alguma não te agrade Mas ao meu ver são as 30 melhores que eu encontrei E hoje nós começamos com essa aqui que vocês podem ver ali atrás, eu tô bem no ponto de spawn E atrás de mim tem uma ilha cogumelo, cara, é muito legal Se gratidão instantânea é o que você precisa, então essa semente lhe dará Desde que você esteja procurando cogumelos Há poucos metros do seu local de desova, ou seja, do seu spawn Você vai encontrar uma ilha preenchida com cogumelos gigantes Hermanadas de vacas vermelhas Mas, sem mais delongas, vamos lá ver esta bagaça Bom, basicamente aqui, ó Essa é a ilha que você spawna Ou seja, é onde você aparece no mundo A ilha tá logo ali, dá pra ir nadando? Dá Mas a gente vai voando porque a gente só quer ver o mapa Olha, aqui já dá pra ver vaquinhas Olha só, em cima da árvore, cara, que legal Oi, vaquinha Acho legal essas vacas cheias de fungos Bom, o que a gente pode encontrar por aqui? Vamos ver Olha, meio que ela mescla um pouco dos biomas Deixa eu só F3 Bioma Ocean Você só vê aqui Motion Island Ou seja, ilha cogumelo E aqui o oceano Caramba, bicho, é do lado Bora ver Olha só, ilhas flutuantes, cara Acho muito legal esse negócio de pedra e terra sobrevoando um canto É interessante Vamos ver se a gente acha uma caverna por aqui Olha aí, ó Mais um bloco de terra flutuante Mais outro Cara, isso é muito louco Ali, ó, caverna Uhul É? Não, apareceu Aquilo ali Olha que legal, cara Cana de açúcar Muito legal Opa Nossa, um buraquinho suspeito aqui Olha só, abaixo da ilha tem uma dendel, cara E eu nem precisei cavar muito pra chegar até aqui Cara, ela é grandinha Hum, que estranho Olha, mais um bloco flutuante dentro da dendel Hum, olha, temos ferro aqui embaixo Ouro Mais ferro Caramba, cara Nunca tinha encontrado tanto ouro tão fácil Cara, quanta lava Jesus Headstone Opa, pra cá Pra cá não tem mais nada Pra cá Mais ouro Mais ouro Mais redstone Cara, é muito legal Muito legal Quero saber o que é aquilo vermelho piscando na tela Olha, mais redstone, cara Olha que legal Lápis azul Caramba, tem minério pra caramba aqui Caramba, tem minério pra caramba Cara, olha que legal Parece que foi construída a passagem de tão linda que ela é Então é isso, galera Essa foi a ilha cogumelo Como vocês viram, tem várias cavernas aqui Não é só uma ilha cheia de vacas vermelhas Tem caverna com muito minério acessível Muita banjo Muito ferro Muito redstone Muito ouro Cara É sensacional É sensacional E não tem que cavar muito pra achar Chegou ali na camada 10 Você acha fácil Então é isso, galera Se você gostou dos vídeos Clica no gostei embaixo Se inscreva no canal Pois isso é muito importante Eu te agradeceria muito Você teria um lugarzinho guardado no meu coração Awww É isso, galera Eu sou o Odinho E até a próxima Tchau 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 Tchau